Lá em Curitiba, eu acho que eu pagava 60 prata. Não, não. Se eu pagasse 60 prata, era o cinema 4D. Não, eu ia pro IMAX 3D. IMAX é caro mesmo. É, é caro mesmo. Normal, normal. Tá, porque eu tava lá em Foz, e aí eu paguei mó barato, achei. Paguei 20 merrés. No IMAX? Não, num cinema lá que tinha. Cidade mó pequenininha. Claro, faz sentido. É porque eu nunca... Cara, faz muitos anos que eu não vou no cinema que custa 20 reais. Entendi. Tá ligado? Tem que ir de quarta e não comer nada. Então, e assim, cara, os caras cobram 20 reais numa pipoca, né? É um absurdo, a pipoca é bem barata. Achei louco porque a sessão tava mal. Mas a manteiga não é tanta. Oi? Eu tenho nojo daquela manteiga. Sério? Puta, meu sonho era comer... Tu já teve sinusite? Cara, não, não. Minhas vias aéreas são... Então, eu era um cara que tinha muita sinusite. Cara, quando atacava o bagulho e aí tomava os remédios lá pra sair, não sei o que, porque tinha uma hora que, assim, tu fazia assim com a cabeça e o troço só escorria. E é igualzinho a manteiga que coloca em cima daquela porra. Igualzinho, não tô nem zonando. É aquela mesma color... É, amarela. Então, é, só que assim, meio bem... Bem gelequinha mesmo, igualzinho àquela manteiga. Nunca mais eu botei aquela manteiga em cima da pipoca. Nojento máximo a parada. Ah, você pegou um trauma ali, pô. Só porque você viu um catarrinho. Ele é cheio dos traumas aí. Mas, por outro lado, por outro lado, cara, quando você tá com sinusite e rola esse bagulho de sair tudo que tava ali inflamado, é a melhor sensação do planeta, cara. É muito bom. Eu lembro da primeira vez, tá ligado? Muito bom. Faz assim, só precisa inclinar a cabeça, inclina, vaza tudo, tu fica... Caralho, agora sim, moleque. Porra. Para de doer, muito louco. Sai aquele pesão que fica na cara, assim, né, mano? Nossa, eu odeio quando tem uma dor aqui, assim, mano. Então, famoso sinusite. Cara, se a gente tá falando da pipoca cara, eu comprei uma parada muito cara, assim, absurdamente cara. O quê? O quê? Eu comprei um mel de mil reais. Um mel? Caralho! Caralho, mano. De mil? Ele veio do Egito Antigo? Cara, ele veio do outro lado do mundo. Literalmente do lugar mais distante que tem do Brasil. Você comprou de qual? Um mil de mel de mil reais. De mel... Caralho, mil reais o mel? Porra, quanto que foi? Dez litros? 500 gramas de mel. Mano do céu. Pô, mas tá legal. Qual que é a diferença desse mel pro mel aqui do Brasil? Boa. Vamos vender esses bagulhos pro Monark aí, caralho. É. O hidromel, tira o bagulho e escreve... Mel do Monark. Mel. E vende por mil. Mil mel. Escreto na mão, assim. Cara, a diferença é que ele tem um princípio ativo dentro dele que ele ajuda no combate de bactérias e vírus. E ele tem... Esse que eu comprei especificamente, ele tem uma concentração de 500 desse princípio ativo numa fórmula lá que eles inventaram lá. Então é um mel mexido. Então ainda por cima eu compro o mel que não é natural, é isso? Não, não, não. O mel... É aí que tá. O mel é absurdamente natural. Ele é 100% natural. A própria planta do que a abelha faz o mel, dá essa propriedade pro mel, entendeu? A florzinha lá. Exato. Então é 100% natural. Que é uma flor que só tem na Nova Zelândia. Que só tem na Nova Zelândia. Por quê? Que só tem na Nova Zelândia. Porque essa planta... É, porque é o habitat da planta natural. Ela não nasce normalmente aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E se a gente plantasse aqui? Eu não sei. Daria pra plantar artificialmente, mas aí você tem que plantar e fazer uma colmeia do lado e teria que ser abelha específica, que é uma abelha que tem lá só também. Tá de saca. É isso. Caralho, cara. Os caras ficaram gourmetizar o mel, mano. Tá de saca. Tá de saca. Puta que pariu, mano. Mas então, o negócio é que... Gourmetizar o mel, viado. É isso que quando você compra esse mel com alta propriedade desse precipativo, ele tem propriedades antibactericidas, tá ligado? Antibactericidas? É, ele mata as bactérias ruins do corpo. Então, bactericidas. Bactericidas, exato. Verdade. Desculpa. É, então... Podia ser antibacterianas? Podia. E eu tô com um problema na garganta, porque eu fumo muito, entendeu? Então, é recomendar tomar uma colher todo dia dessa parada, que pode ajudar e pode aumentar... Ou você pode parar de fumar também. Ou eu posso comprar um mel de um mil reais. Caralho, o moleque é um lixo de gente máximo de todos os tempos. Cara, eu não quero parar de fumar. Eu quero comprar um mel pra ver... Como a Turin tava falando no começo do papo, aí tu falou que iria fazer um... Eu quero, mas se... Um mês sabático. Se eu não... Se não funcionar o mel, eu faço um mês sabático. Se não funcionar o mel de mil reais, lógico, mano. Ele gastou tanto no bug. Porque ele falou assim, mano, se isso aqui não funcionar, semana que vem, eu compro outro mel e depois... Eu compro o mel mais forte ainda. Esse é o mel mais forte que tem essa concentração maluca aí? Não, o máximo de concentração é 800. Ah, esse tem quanto? 500. E quanto que custa o de 800? Não sei, eu não vi. O de... Você foi pesquisar essa porra? É, claro, né, mano? Vou gastar mil reais no mel. Tem os mel alucinógenos, não tem, mano? Sei lá. Tem um documentário da Vice, mano. Não lembro que lugar que é, você lembra, Fê? Não sei se é... Puta, mano. Famacopéia, Hamilton, farmacopéia. Uma parada assim, porque ele tem vários episódios. Mano, um... Não entendi nada do que ele falou. Hamilton, farmacopéia. É, farmacopéia. É, farmacopéia. É, o episódio do... Acho que é da Vice ou é BBC, mano. Da Vice ou da BBC. Ou da BBC. É, tipo, o que mostra é, tipo, um mel alucinógeno que os caras, mano, eles escalam umas montanhas, assim, pra chegar num mel... Ah, pior que eu acho que eu vi, caralho. Puta que pariu que o bagulho dá umas alucinações. Não sei qual que é o principal ativo do bagulho, o que que tem lá, mas, pô, pros caras chegarem ali e fazerem... Isso não é muito foda, mano? Que tem os mel, o mel. O mel é o negócio, tipo, é Deus produzindo essa parada, tá ligado? Que nem maconha, pô. Que nem maconha, tá ligado? Que nem maconha, pode crer. Mas é verdade, por isso que eu gosto de maconha e de mel. Cogumelo, pô. Tá ligado, nasceu ali, pô, caralho. Será que não existe uma porrada de parada que tem umas propriedades pica medicinal que a gente só não sabe? Tá maluco. Pensa na Amazônia. Se existe um mel na porra da árvore ali que faz você ver fantasma, será que não tem a porra de uma planta que cura cegueira? Caralho. Sei lá, cara, a gente... Foi meio forte, foi meio... A gente já... A gente já... A gente já... A gente já...